Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Se estivesse vivo, o Ulisses Guimarães completaria 100 anos nesta quinta-feira. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados lembrou a importância do político para a consolidação da democracia. Familiares e amigos de Ulisses Guimarães participaram da homenagem feita pela Câmara dos Deputados. Ulisses comandou a casa durante a Constituinte de 1988 e completaria 100 anos nesta quinta-feira. O secretário Moreira Franco, integrante do governo, participou da sessão. O doutor Ulisses foi um brasileiro que combateu politicamente, sem violência, sem matar ninguém, conseguiu um fato importantíssimo, que é derrubar uma ditadura militar na América do Sul pela política. Em homenagem ao centenário de nascimento do ex-deputado Ulisses Guimarães, o presidente Michel Temer escreveu um artigo para o jornal O Globo. Temer ressalta a importância do político para a consolidação da democracia brasileira. Para Temer, a atuação notável do deputado na elaboração da Constituição de 1988 vai ser sempre relembrada. E o Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira o Censo da Educação Superior, que faz um balanço sobre os alunos de graduação em todo o país. Segundo a pesquisa, o total de matrículas subiu 2,5% em 2015, se comparado com o ano anterior. Segundo o ministro Mendonça Filho, os dados do Censo reforçam a necessidade de mudanças no ensino médio. Aluno do terceiro semestre da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Pedro conta que escolheu o curso influenciado pela mãe. Minha mãe fez direito e também eu gosto muito dessa área de humanas, gosto da área de leis, gosto de entender um pouco sobre política, entender como funciona a sociedade brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro. Pedro ainda não sabe se vai atuar como advogado. Tem muitas opções para carreira de Direito e assim, eu fico ainda meio perdido. Eu não vi, não adentrei muito em áreas específicas do Direito, eu estou vendo só teorias gerais. Quem se forma nesta graduação pode se tornar advogado ou seguir a carreira jurídica e atuar como juiz, por exemplo. É o que explica Alexandre Veronese, professor da UNB. Como ele é um curso generalista, ele dá a possibilidade, ou ele posterga, uma escolha de uma carreira futura do dissente. Talvez isso seja um bom motivo para, na verdade, uma alta procura que a gente tem verificado nos últimos anos para o curso de Direito. Quer dizer, o aluno que se forma em Direito, ele não necessariamente vai precisar ingressar nos quadros da advocacia. Ele vai poder, por exemplo, seguir uma carreira policial, ele vai poder, eventualmente, atuar até numa parte administrativa, porque a administrativa é privada, porque os conceitos de direito comercial ou de práticas comerciais vão servir para que ele seja gerente numa empresa. E é por oferecer um leque de opções que o direito é o escolhido pela maioria dos estudantes brasileiros. Segundo o Ministério da Educação, entre os cursos de graduação, o direito é o que tem o maior número de matrículas, seguido por administração e pedagogia. São mais de 853 mil alunos matriculados nos cursos de direito em todo o país. Ao todo, hoje no Brasil, mais de 8 milhões de estudantes estão matriculados em cursos de graduação. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2015, nos últimos 10 anos, a matrícula na Educação Superior cresceu 73%. Em relação a 2014, o aumento foi de 2,5%. A rede federal é a que mais cresceu entre as instituições de ensino superior públicas, com um aumento de 104% no número de matrículas entre 2005 e 2015. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, os dados do Censo reforçam a necessidade de mudanças no ensino médio. A reforma do ensino médio, eu acho que terá um impacto direto, naturalmente, nos indicadores do ensino superior. No próprio ingresso, na permanência, termos agregado ao ensino médio, educação técnica, cursos vocacionais, evidentemente que a gente vai fazer com que esses jovens tenham acesso à melhoria na sua condição de renda e permanência quando ingressarem no curso superior de forma mais efetiva. Falando ainda de educação, sob um forte esquema de segurança, as provas do Enem começaram a ser transportadas em todo o país. Os malotes vão ficar guardados em unidades das Forças Armadas, até seguirem para os locais onde o exame será aplicado, nos dias 5 e 6 de novembro. Do galpão de armazenagem até o dia do exame, uma complexa operação logística para garantir que as provas cheguem às mãos dos estudantes, em segurança e sem vazamentos. Nesta quarta, foi assinada a ordem de serviço que autoriza a expedição do material. A primeira remessa já partiu para os pontos de armazenagem no interior do país. Há um exército praticamente reservado para cuidar da segurança das provas. Há todo um cuidado de guarda dessa prova, de transporte dessa prova, para que no dia do exame nenhuma novidade ruim possa acontecer. O custo total do exame é de 828 milhões de reais. São 16 milhões de provas impressas, além de 33 milhões de materiais administrativos. O processo de preparação e aplicação das provas envolve aproximadamente 600 mil pessoas. A armazenagem do exame conta com o apoio de 60 organizações militares em todo o país. Nós usamos os meios mais modernos de segurança, acoplados com os meios tradicionais da segurança proporcionada pelos nossos efetivos, devidamente armados e equipados. O Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro e é a porta de entrada de milhões de brasileiros na educação superior, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, que seleciona estudantes para instituições públicas, seja pelo programa Universidade para Todos, Prouni, e também o financiamento estudantil FIES. Este ano, o exame conta com mais de 8 milhões e 600 mil inscritos. E em São Paulo, o INSS e a FIESP, a Federação das Indústrias do Estado, assinaram um acordo para aprimorar a metodologia utilizada na reabilitação profissional. O presidente do Instituto falou sobre o assunto. No primeiro instante, trata-se apenas de um protocolo de intenções. Nós vamos conhecer de forma mais amildada aquilo que a FIESP, por intermédio do SESI e do Senai, vem desenvolvendo nessa matéria. E, eventualmente, vamos avançar para a realização de um programa pelo outro, onde nós possamos utilizar as dependências que são o estado da arte nessa matéria e, quem sabe, replicar esse modelo em outras regiões do país. A FIESP tem um bom histórico em matéria de reabilitação profissional. O INSS quer aprimorar os seus processos internos. Nós gostaríamos, claro, de estabelecer relações com todas as instituições que, em nível nacional, têm bom desempenho nessa matéria. Para nós, é muito importante que a gente possa reabilitar cidadãos brasileiros para que a gente possa fazer com que eles tenham as condições objetivas para voltar ao mercado de trabalho. Isso é bom para o Instituto, que deixa de ter um gasto e volta a ter alguém contribuindo com o sistema. Isso é bom para o próprio cidadão, que se sente parte da sociedade. Ao produzir, ele se sente importante e útil à sociedade brasileira. E é bom para as empresas, que voltam a contar com um servidor, com um funcionário qualificado, pronto para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.